E aí, como é que você sabe se o defeito está na placa de potência da máquina de lavar ou na sua interface, que é essa plaquinha aqui, ó. Aqui onde está o microchip que manda o sinal, o pulso, para a placa de potência, que é essa placa aqui. Lembrando que essa daqui é da Brastemp Active, que é uma placa muito usada aí, nessas, a Consul, se eu não me engano, a Consul também tem essa plaquinha, né. Tem outras placas, mas você fazendo esse simulador que está aqui, você consegue fazer qualquer outro simulador. Então, para saber se o defeito, para quem não quer perder tempo, ganhar tempo e dinheiro para quem faz manutenção dessas plaquinhas de potência e também interface e máquina de lavar está aqui. Eu tenho aqui uma interface e tenho aqui uma placa. A placa estava com defeito, entendeu? Peguei e já tinha feito um conceito de uma placa dessa e agora chegou outra com o mesmo defeito. Aí eu resolvi fazer esse simulador, que é uma peça que vai simular se o defeito está na placa ou o defeito está na interface. Uma única peça que você testa os dois. Entendeu? Você vai pegar uma, se for interface, você vai ligar a interface na peça e vai testar. Se for a placa, você liga a placa nessa caixa e aí você testa também a placa. Testa tanto a placa de potência, como também testa a interface. Testa logo os dois. Que é um simulador de placa de máquina de lavar. Vou estar usando aqui uma caixinha patola. Colocar o botão todinho aqui. Fazer um buraquinho aqui, colocar o botão para simular cada saída dessa daqui, ó. Ó. É, válvula 1, válvula 2. Bomba. Motor, motor girando para a esquerda, motor girando para a direita. Tampa, entendeu? Tudo isso aqui vai ser simulado através de LED. Tem que ter que usar uma série, mas uma série fica muito grande. Fica um volume muito grande. Eu vou usar LED porque fica tudo portátil. E como eu tenho muito LED aqui, ó. Tem uns 4 LED por aqui, ó. Tem algum registro de ouro. Vou também precisar de ouro 4007. E também alguns registros aqui também, tá aqui, ó. É o que eu vou usar. Então eu vou aproveitar esses LED que eu tenho aí, essas caixinhas. Eu vou fazer, também vai precisar de botão. Eu vou usar esses botão aqui, ó. Que é botão, puxa e bota, né. Que é esse botão aqui, vai e volta. Tem que ser desse aqui, ó. Que vai e volta. E esse botão eu vou estar usando aqui. Fazer um buraquinho. Colocar 1, 2, 3, 4, 5 botão. Cada botão referente a uma saída aqui. E os LED em cima. Depois eu vou estar nomeando quem é quem. E vou deixar já prontinho. Quando chegar uma plaquinha dessa daqui, ó. É só pegar e encaixar. No caso, essa peça vai ser a interface. E ao mesmo tempo vai ser a carga. E aí quando eu pegar uma placa dessa aqui, eu pego e encaixo. Esse fio vai estar aqui dentro. Então eu vou pegar aqui e encaixar aqui. E também vai ter outro fio saindo daqui que vai ser encaixado aqui. Uma única caixa simulando os dois. Tanto a interface como o motor, a válvula, enfim. Vocês entenderam, né? Vamos lá. Tá aí, ó. Simulador já pronto. Terminei ele agora. Olha. Não ficou tão bem organizado não, mas... Pelo menos tá funcionando, né? Depois o segundo que eu for fazer, eu faço melhor. Essa é uma ferramenta de trabalho aí que vai servir muito pra consertar a máquina. Porque você com essa ferramenta aqui, no caso eu com essa ferramenta aqui. Eu testo a placa, testo o motor, testo o capacitor e ainda testo a interface. Que é essa peça aqui, ó. Ó. Não precisa estar com a máquina pra poder testar não. Porque se essa interface estiver ruim, com esse projeto aqui, eu consigo testar a interface. Por exemplo, cada um botão desse é porque ainda falta colocar o nome. Eu vou colocar o nome já já. Cada luzinha dessa aqui acende é uma função. Por exemplo, se você olhar aqui direitinho, ó. Você vai ver aqui no conector. Que tá escrito aqui, ó. Deixa eu ver se tá ligado. Aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. AC 1 e 2, que é onde entra a tomada, né? Aí tá escrito aqui, ó. É... VA. VA é válvula 1. Que é aquela válvula que entra a água. Aí tem válvula 2, que é a segunda válvula de molho, né? Aí tem aqui, TAM, que é a tampa. Que você sabe que tem aquele interruptor de porta pra abrir a tampa, né? Que só liga quando fecha, não é isso? Aí tem aqui, ó. Bomba. B.O.M. Aqui, escrito aqui. Bomba. Que é aquela... Aquela bombinha que bota a água pra fora pra centrifugar. Na hora que a bomba é ativada, é ativado também aquele motorzinho que puxa a engrenagem pra poder... É... Atacar o cesto, pra poder o cesto girar depois que... Que sai toda a água, entendeu? Então, é essa... Essa função bomba ativa o... O atracador do cesto e ativa a bomba d'água ao mesmo tempo. Ou seja, ativa duas coisas. As duas válvulas, a válvula 1, a válvula 2, não é isso? E aqui, ó. MTH, que é motor girando pra esquerda. E MAH, motor girando pra direita. Que é a simulação dele fazer isso, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E pra centrifugar, esses dois fios também fazem a mesma função. Então, são cinco funções. Aqui eu ligo, ó. A máquina, eu ligo. É... E aí eu vou apertando cada um desses aqui. Se a luzinha acender, É... No caso, a luz, tá servindo como carga. É a simulação de carga. Eu poderia botar a lâmpada... É 220. Poderia colocar esse motor aqui, ó. Que esse motor aqui, ele é... Motor de máquina de lavar. Tem três fios. Só que ele tá sem capacitor. Aí se eu for ligar aqui, Eu vou ter que tá fazendo... É... Mexendo com a mão pra lá e pra cá. Mas se eu tivesse um capacitor, Eu colocaria ele aqui. E no lugar dessas lâmpadas, Eu ligaria ele. E aí eu poderia fazer a simulação. Por exemplo, É... Gira pra esquerda e direita. Gira pra esquerda e direita. Centrifugar. Isso aqui e o outro. Agora, Eu vou fazer o teste aqui. E se algum dia eu for consertar a máquina, No dia que eu for colocar essa placa na máquina do cliente, Eu levo isso aqui, ó. E aí eu vou colocar isso aqui no lugar. E eu vou fazer a manipulação todinha da máquina atravessória disso aqui, ó. Veja como é simples de mexer. Já tá pronto. Liguei na tomada ali, ó. Aí aqui, ó. Vou desligar o freche. Por exemplo, Primeiro... Primeiro, Apertei aqui, ó. Aí acendeu a luzinha, ó. Acendeu a luzinha, tá vendo? Se acendeu a luzinha, Eu tenho que analisar aqui, Qual é a cor do fio. Deixa eu ver aqui. Qual é a cor do fio que tá acendendo. Deixa eu ver aqui. Azul. Aqui, ó. Cor azul, ó. Olha ali. Então, azul. Esse fio aqui, ó. Tá escrito... Deixa eu ver. Azul é girando pra direita. Motor girando do lado direito. Então, aqui é motor. M, A, H. Que é o motor. Azul. Então, eu vou pegar uma fitinha e colocar aqui. Coloca motor. Um M de motor aqui, ó. Aí tem o verde. Ó, o verde acendeu também, ó. Verde. Tá vendo? Verde. Aqui eu faço a simulação. E testo a interface e testo a placa. Eu sei que... Eu sei que a placa tá boa. Porque acendeu todos os LEDs, ó. Se tivesse um LED ruim desse aqui. Se tivesse um triaque desse aqui ruim. Ou um circuito desse aqui. Um transistor, alguma coisa. Não acendia, não. Então, aqui, ó. Verde. Botão verde. Acendeu o LED vermelho. Vamos ver qual é a cor do fio. Que eu quero mapear pra poder saber. É... A cor do fio é... Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, é cinza. É cinza. Aqui é cinza. Cinza. Ó, aqui, ó. Cinza. Cinza é válvula 1. Ah, eu já sei que isso aqui é válvula 1. Tá vendo? Tá funcionando. Então, aqui eu tenho motor. Girando pra esquerda. E válvula 1. Agora, o branco aqui, ó. Vamos ver qual é a cor do fio do branco aqui. Pera aí. O branco... É... Amarelo. Amarelo. Aqui, amarelo. Válvula 2. Tá vendo aqui, ó. VE A2. Então, é válvula 2. Aqui, ó. Amarelo. No caso, aqui, ó. Ó. Agora, o quarto botão. Ó. Quarto botão. Deixa eu ver aqui. Quarto botão. A cor do fio é preto. Olha aqui. É preto. Olha aqui. Fio preto. Ele aqui, ó. Bomba. Tá vendo? É a bomba. No caso, aqui, ó. Quarto botão. Ó. Bomba. Ó. E o último botão. Esse aqui, ó. Pra ver qual é a cor do fio. Cor do fio. Pera aí. É verde. Tá vendo? É verde. E no caso, é o motor sentido anti-horário, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Então, depois eu vou botar uma fitinha aqui. E escrever o nome. E aí, cada botão desse aqui vai mexer na máquina. Aí, aí eu não tenho como errar, não. Chegou, aí, no caso. Chegou uma placa dessa aqui com defeito. Eu quero ajeitar. Aí já tá faltando o encaixe original. Porque eu vou ter que arrumar a sucata pra tirar. Porque isso aqui é botete terminal, tá vendo? Ficarrinho pra tirar. Mas depois eu vou arrumar o encaixe original. Aí, só é pegar e encaixar. E toda máquina que chegar com essa placa aqui, só encaixar. E aí, eu venho aqui, ó. Testo, é, testo. É, bomba 1, bomba 2, motor esquerdo, direito. É, tampa. Tudo aqui, ó. Aqui é a tampa. Tá vendo? Aberto e fechado. E com isso, eu sei se a placa tá boa. Se acender todos os LEDs, significa que tá mandando corrente pra o motor e o sensor. Aí depois eu vou e coloco na máquina. E vou apertando aqui. Aí cada um botão desse vai mexendo na máquina, entendeu? Vai ficar mexendo na máquina. E aí, eu testo a máquina todinha. Teste o motor. Se o motor gira pra um lado, gira pra outro. Se tá com barulho de rolamento. É, teste pra, é, teste a bomba de água pra poder botar água pra fora. Centrifugar. Tudo aqui, ó. E com isso aí, eu, eu, eu sei. Se é a interface, se é a placa, dá pra ter noção. Isso aqui é um simulador. Depois eu vou ver se esse vídeo bater muito like aí e vocês gostarem. Que faz tempo que eu terminei isso aqui. Terminei quase agora. Ó, pra aí. Cheio de fio aqui, ó. Deu um trabalho danado pra poder fazer isso aqui. Agora, se vocês gostarem, eu, depois eu faço outro vídeo aí e mostro o esquema aí pra vocês aí. Beleza? Aí. Agora ficou melhor, tá vendo? Coloquei aqui, ó, a numeraçãozinha aqui. Não precisa muita frescura não, porque isso aqui é só pra fazer serviço mesmo. Depois eu faço um com adesivo, pra ficar bem melhor. Mas aqui já tá pra identificar, ó. Motor, motor, é, sentido horário, é, anti-horário, horário, válvula 1, válvula 2 e bomba. Entendeu? Somente nesse botão e nesse eu faço a simulação do, do, do batedor. Pra esquerda e direita, esquerda e direita. Aqui, eu faço a abertura da válvula de entrada de água, a segunda de molho e a bomba. É, com atracador pra centrifugar, junto com esses motores aqui, ó. Tudo, tudo eu controlo aqui, ó. A abertura de porta e ainda dá pra colocar mais. Dependendo da máquina, dá pra colocar mais. Mas só aqui, já dá pra testar muita coisa aqui, ó. Ó. Testa muita coisa aqui. Tá vendo? Ó. Dá pra testar tudo. Tudo da máquina, ó. Se o motor ali tivesse com o capacitor, eu ia botar o motor aqui, no lugar desses fios aqui. Aí ele já ia funcionar. Mas quando eu tiver na máquina, eu coloco na máquina, fica melhor. Vocês vão ver como é legal. Entendeu? Beleza? Tá aí. Simulador eletrônico de máquina de lavar Electrolux e Blast Temp. E se brincar, todos os encaixes da placa, que tem esse encaixezinho aí, ó. Que tem essa mesma configuração, dá pra testar em várias máquinas. Se eu não me engano, teve um rapaz aí que fez uma dessas, disse que ele testou em 22 máquinas. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.